Hoje tá um dia chuvoso aqui e nós estamos indo no McDonald's. No dia que a gente chegou aqui na nossa cidade, a gente tava com um familiar. A gente até comeu uma batata frita e uns nuggets, mas foi o primo do Leão que pediu, inclusive. Tamo indo lá agora, hoje é sábado, então vamos aproveitar um pouquinho pra sair de casa. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Manu e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês. Tô na minha cidade, aqui no Japão. Vou mostrar um pouco do McDonald's aqui, como é, quais as diferenças. Agora a gente tá numa época de sakura, começou a primavera aqui. Então vários restaurantes, eles fazem bebidas, comidas com tema de sakura. E eu quero até ver o que tem aqui no MEC que eu andei lendo, que tem algumas coisas que são temáticas dessa época. Então, tem outro detalhe. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um pedido aqui no MEC. Sendo que eu não falo nada de japonês, né? Então, se isso vai dar certo ou não, eu não sei. No fim, com certeza, a gente vai ter comida. Mas se vai dar um rolo isso aí ou não, a gente vai ver lá dentro. É isso. E a gente ainda não comeu aqui, né? A gente não provou ainda os lanches do MEC aqui do Japão. Vai ser a primeira vez. Tem alguns lanches bem diferentes dos nossos. Tem de camarão, tem de teriyaki. Então a gente vai pedir alguns que são diferentes do que a gente tá acostumado. E vamos ver se a gente vai gostar. E uma outra hora a gente pede um que tenha igual no Brasil pra comparar, né? Pra não comparar aqui. Mas hoje a gente vai pedir diferente só pra ser diferente mesmo. Isso mesmo. Então, bora lá. Estamos procurando uns cupons aqui, né? De desconto. Essa é uma tortinha especial de Sakura. Vou querer experimentar. É morango, né? É morango com mochi. Você já fez a minha anotaçãozinha e eu vou poder usar. Gente, a Manu tá um pouco nervosa que até agora ela meio que não pediu nada. Sempre sou eu que vou na frente. Eu também não sei falar, mas hoje vai ser responsabilidade dela. Então vamos ver como que vai se anotar. Até sentei um pouco aqui antes de pedir pra eu respirar. Ela fez umas anotações no celular do que a moça pode falar e do que ela pode responder. Sim. Mas assim... Só que o Leo tá usando o celular pra filmar porque eu vou ter que usar o dele pra pegar os cupons. Então não adiantou muito a Anotaçãozinha. E eu já fiz isso também, só que chega na hora, acaba que a pessoa fala uma coisa diferente. Então... Mas sempre dá certo no final. Então fica tranquila que vai dar certo. Tá, vamos lá. Vamos lá. Como quer o Blakey? Display candy. Ah. Tenha aí, né? Tenha aí, né? O que é isso? Esse aqui é chiquinho Obrigado 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 Não, não É muito bom Sim Mas como era isso? Você pediu tudo? Foi os treinos E esse aqui é chiquinho O cobrinho O que você que a gente faz? O que você quer? O que você quer isso? Como é melhor? Como é melhor? Não Obrigado. Não, não. Paga em dinheiro. Genkin, genkin. Genkin, genkin? Ai. Obrigado. Obrigado. Gente do céu. E ai, como foi a experiência de vender? Não saiu. Não saiu. Não saiu conforme o script, eu acho. Eu falei, velho. Nunca sai, mano. Porque eu queria pedir para o Leão um com dois hambúrgueres. E eu acho que veio o de um hambúrguer. Ela ficava apontando assim para o de um hambúrguer. E eu não achava a foto de dois. Mas é isso, nossa conta deu 1580. Veio um de hambúrguer mesmo, teriyaki. Esse aqui foi um seto, que é o combo. Com uma batata média e uma fanta melão. E a bebida que você escolhe. A gente escolheu a fanta melão para provar. Essa aqui é a tortinha. É a tortinha especial da época de Sakura. Ela é com morango emoti. Aí veio também o de frango teriyaki. Que é o do Leão, que a gente vai abrir e vai ver. Mas eu acho que é o de um hambúrguer. E também foi pedido uma batata grande fora do couro. E é isso, vamos comer então, né? É, se não deu certo, a gente vai comer do mesmo jeito. Então... Como o Vini disse, a gente vai pedir muita coisa errada. Nesse começo ainda. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Ó, esse é o de hambúrguer bovino mesmo. Com molho teriyaki. O meu veio errado, né? O meu veio errado mesmo, mas vai ser isso. É o teriyaki chicken. Veio errado não, né? A gente não soube pedir. Isso. Muito diferente de qualquer mac que eu tenha comido. Ele é adocicado, né? Uhum. Adocicado e tem um... Hum... Não sei explicar. O molho teriyaki é adocicado. Mas ele tem também um... Ele tem um... Uma especiaria. Ele tem uma acidez. Parece um limãozinho, sabe? Nossa, muito bom. E a Fanta. Nossa, eu achei bom. Gostava a Fanta. Muito boa a Fanta Melon. Eu não curto muito Fanta, no geral. Mas a Fanta Melon, achei muito boa. Bom, eu tô terminando aqui o lanche. E, tipo, eu achei ele gostoso. Mas eu achei bem doce. Então, no fim, fica um pouquinho enjoativo, sabe? Tipo... Eu ainda prefiro o Big Mac. O nosso Big Mac. Eu não sei se o daqui é igual. Mas eu ainda prefiro o Big Mac. Mas não é ruim, não. É gostoso. Só que o que o Leão pediu era de frango. Apesar de, geralmente, eu não gostar muito do lanche de frango, eu achei mais gostoso do Leão. É. Tinha molho teriyaki também, mas era menos enjoarquinho. O meu parecia um Mac Chicken. É... Mas... Era com molho teriyaki. Aí ele, tipo... Eu não sei se é do molho ou se da carne em si, que é mais temperada. Mas ele tem mais um gostinho de pimenta, assim. Mais de pimenta preta. Fica um pouquinho... Levemente ardido, mas tranquilão. Agora a Fanta Melon... Abre a lei. Fanta Melon veio ao meu coração. O... O... O Japa lá. O Yuzu. Ai... Lá... Na minha cidade que... Falou, na hora que você conseguir tomar a Fanta Melon... Eu adianta. A gente pediu que só conseguiu achar hoje. Bem boa. Gente, eu achei muito bom. Sério. Eu não sou uma pessoa... Do refri. Mas essa aí... Tá por uma décima. A batatinha... A batatinha tá um pouquinho... Triste. Ah, eu achei a batata igualzinha, velho. Mas ela tá muito triste, velho. Não tá muito crocante. Ah, mas... Eu achei bem igual a do Brasil. Eu acho que é meio padrão o negócio da batata, sabe? Daqui a pouco então a gente mostra a sobremesa. Ó, no papelzinho da bandeja vem um... Esse papel mostrando do café. É uma família brasileira. A gente não pegou pra traduzir tudo, mas... Eu sei que aqui tá escrito Buradiro. No comecinho. Então... Alguma coisa sobre o café aí. Bom, vou abrir então agora... A tortinha. Que não é de banana nem de maçã. Ela é de morango com... Mochi. Mochi. Ó. Vamos ver a cara dela. Ó a casquinha dela. Já é rosinha. Essa aí vem com umbigo, ó. Tá com um... Vem com umbigo. E por dentro, gente. Vamos ver. Um umbigo de criança que tossiu muito. Ai, por dentro. É. Ela é assim, viu? Morango com mochi. Vamos ver. Vamos ver. Vai. E aí? Ela é pouco doce. Tipo, aqui no Japão, os doces não são muito doces. Mas... É bem gostosa. Eu gostei mais do que eu imaginava. Mas explica aí o gosto. O que você acha? O gosto do que? Ela fica aquela coisa do mochi na boca. O mochi, pra quem não sabe, é feito de arroz. Então, ele vira uma massa meio pegajosa. Elástica. Elástica. E... Aqui do lado... Aqui é o mochi. E aqui... É a calda, né? É a caldinha de morango. E a calda, ela... Ela tem um gosto um pouquinho artificial, assim. Ela não tem aquele azedo do morango, sabe? Que eu gosto do azedinho do morango. Tipo o gosto de chiclete, assim? Ela tem um gostinho mais de chiclete. Mas é bem boa. Vale a pena provar. Experimenta. Vamos ver. Vou fazer uma ASMR pra galera. Uma curiosidade... É que eu acho que toda estação tem uma tortinha. Por exemplo, a gente só tem a de balanha e a de maçã no Brasil. Aqui... Eu vi que tem a de maçã. Mas... Aí a outra... Eu acho que toda estação, ela troca de sabor. Por exemplo, a da estação passada... Se eu não me engano, era uma de chocolate. E era de chocolate tipo meio amargo. Alguma coisa assim. Então... E não é só torta, né? Tem alguns outros itens sazonais. Existem outros itens sazonais. Tem bebida também, de sakura. E... Enfim. Vamos ver se na próxima estação... A gente consegue também vir provar o que vai ter de diferente aqui. Olha, gente. Esses são os brinquedos do McLanche Feliz. É do Doraemon. Olha que legal. Tem até joguinho. Eu achei os brinquedos... Ó, esse aqui é o que dá pra ver melhor. Eu achei os brinquedos muito bem feitos. Fiquei morrendo de vontade de comprar um McLanche Feliz da próxima vez. Gente, eu resolvi vir no banheiro aqui pra ver como que é a situação. Eu sei que não tem nada a ver com o lanche, mas eu queria ver a diferença... Deixa eu entrar aqui e fechar a porta. Eu queria ver a diferença do banheiro daqui, do Japão, pra um banheiro do MEC do Brasil. Porque os banheiros do MEC do Brasil costumam ser bem sujos. Ó, aqui tem aquele suportezinho clássico aqui do Japão. Pra você colocar o neném enquanto você usa o banheiro. Isso aqui também quase todo banheiro aqui tem, ó. É pra você colocar o papel aqui e limpar o vaso antes de usar. Papel e um vaso limpinho, gente. Olha, assim como outros vasos por aí, também tem aquelas funções de bidê. Esquentar o vaso, musiquinha. Vou colocar a musiquinha pra vocês verem. Resumindo, banheiro do MEC tá aprovado. E aí... E aí... E essa foi a nossa experiência aqui com o McDonald's do Japão. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com seus amigos. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri